O anime se inicia com duas mulheres indo matar uma maldição numa mansão E caso você seja burro que nem eu e não percebeu quem são essas duas mulheres Essa aqui é a Uta Rime e essa aqui é a Mei Mei E sim, elas mudaram bastante Ô Mei Mei, qual o endereço da mansão? Não sei Ué, então olha aí no celular Não dá, tô culpada Ah, mas o que é mais importante do que a missão? Essa missão vai dar errado Com certeza E quando elas entram na mansão pra caçar a maldição As duas acabam ficando presas dentro de lá Porque meio que a mansão era uma armadilha pra capturar pessoas Só que eu não entendi muito bem como elas ficaram presas Porque tipo, meio que a maldição fazia os corredores da mansão ficarem infinitos Pra elas nunca chegarem na saída pra escapar Só que tipo assim, tinha uma janela do lado dela Só que em nenhum momento elas tentaram pular pela janela Só que mesmo elas não fazendo a coisa mais óbvia de se fazer numa situação como essa Que era se tacar pela janela Elas tinham um plano pra sair de lá Só que antes mesmo delas conseguirem testar o plano Chega o grande Satoru Gozo Destroçando a casa inteira Com as duas mulheres ali dentro Tá todo mundo salvo Quase todo mundo E aqui a gente vê a antiga turma da bagunça O Gojo, o Geto e a Shoko Que eu sei que muita gente não deve estar reconhecendo Mas ela é essa mulher aqui A pessoa que viu a pingola do Itadori E meus amigos, se vocês não sabiam disso Essa temporada teve uma leve mudança de traço na animação E graças a essas mudanças A gente tem coisas como a Uta Rime Segurando a Shoko que nem fosse um pedaço de tábua E também temos o Guetinho Que dá uma ótima foto de Discord E a Shoko com óculos do Gojo Menina, eu te amo E depois dessa missão Que só serviu pra apresentar os personagens O Geto e o Gojo receberam uma missão especial Que é escoltar essa garota aqui Chamada Riko E o motivo disso é porque ela foi escolhida Pra ser a hospedeira do Plasma Estelar Que é basicamente um cara super poderoso Chamado Tengen E ele é imortal E esse cara é o cara que mantém as barreiras da escola Jujutsu Só que tem um ponto Por ele ser imortal Ele acaba chegando no limite Onde ele acaba evoluindo Pra um ser superior O índio bombado Só que essa evolução é extremamente perigosa Porque quando ele evolui Ele acaba perdendo a consciência dele e a humanidade E por isso ele acaba se tornando um perigo Pra toda a humanidade Então pra evitar isso Ele escolhe um hospedeiro pra entrar no corpo dele E assim resetar sua evolução Só que ele fazendo isso Ele acaba matando o hospedeiro Só que tem uma coisa nisso tudo Meio que tem um pessoal de um culto Que tem interesse em matar a garota Pra que o Tengen evolua E aí entra os dois Onde eles tem que proteger ela Até o dia da possuição Na real é... Não é possuição que se fala É... É possessão Mas eu já falei errado Então por isso Eles vão lá proteger ela Da maneira mais estilosa possível O quê? Tu achou a garota? Ainda não E agora? Achou? Não Ainda nem saiu do elevador E agora? Acabei de sair Tá, e agora? Já achou? Não Tô no corredor Ai, que demora Quando que eu vou saber que você achou ela? Meu filho Vou falar quando eu achar ela Ih, rapaz Tu achou ela, Gueto? E assim começa a treta inteira Com todo mundo tentando matar a Rico Enquanto eles tinham que proteger ela Só que tinha um ponto nisso tudo É óbvio que esse bando de figurante aqui Não vai conseguir parar o Gojo e o Gueto Eles só tomam atrás dela Porque botaram uma recompensa muito alta Na cabeça da Rico E o objetivo disso É que querem que o máximo de pessoas Vão atrás da Rico Para que o Gojo lute E cansem ele Para que esse cara aqui Consiga matar o Gojo e a Rico Da forma mais fácil possível Porque eu não sei se vocês lembram Mas o Gojo meio que é o cara mais poderoso do mundo E o cara que quer matar os dois É o Toji Fushiguro Vugo o pai do Megumi De novo apostando, Fushiguro Isso não é aposta não, viu? Isso é investimento de alto risco E quanto você já lucrou com esse investimento de alto risco? Bom, fazendo as contas aqui Hum... Na dica de nada Mas se tudo der certo Eu recupero metade do que eu apostei Vai ganhando, pai! Filho, arrume suas coisas! Perdemos a casa! Pô, minha filha, acorda! Hum? Quem é esse cara? Ai, Gueto, pode tacar o corpo fora? Eu morri! E assim a Rico conhece os dois seguranças dela E meus amigos Eu acho que era mais fácil não ter nenhum segurança Porque o jeito que eles cuidam dela É igual de um pedreiro batendo numa pedra Porque a primeira interação deles com ela A mulher tá quase sendo partida no meio Ai, que absurdo! Que absurdo! Oh, my God! E ele estando junto com a Rico A sua empregada faz um pedido pra eles Que deixa ela viver os últimos momentos da vida dela Como uma pessoa normal Tipo, dela ir pro colégio Viver a vida e essas coisas aí E assim os dois de coração mole Olham e pensam Pô, o que custa deixar a bichinha viver os últimos momentos da vida dela? O que pode dar errado? Meu Deus, onde tá essa mulher? E foi nesse momento Onde os dois estavam procurando a garota na escola Que aconteceu a famosa cena do Gojo Encantando a mulherada E meu Deus, garota Pra onde você tá olhando? Aliás, pega aqui, é o meu número Professora? E assim o Gojo pega a garota E começa a fugir da escola E aqui a gente vê mais uma vez O cuidado Que o Gojo Tem com ela O Gojo definitivamente não pode ser pai Por favor, Gojo Me deixa no chão agora Ué, mas por quê? Meu Deus, eu vou morrer! Ai, paizão Quer ver uma coisa? Não! Tanto faz Porque eu quero mostrar E depois desse rolê inteiro Dos caras tentando matar a Rico A empregada dela Acaba sendo sequestrada No processo E assim eles foram salvar ela Da maneira mais Gojo possível E após isso Eles foram pra praia Afinal, se ela já vai morrer É que morra com o estilo Olha que coisa mais linda Ela se divertindo Até parece que ela não vai morrer Caralho, Guido Pegou pesado, hein? E depois a gente descobre Do porquê eles estavam tão de boa Curtindo a vida E basicamente É porque o Gojo Estava sem dormir Alguns dias Pra manter sua técnica De proteção Pra proteger a garota De outros ataques Então já que ela tava segura Partiu aproveitar Os últimos minutos de vida Ah, como eu amo viver Ah, como eu amo viver Ah, como eu amo viver Meu Deus Isso é muito bom Tá pronta pra morrer, Rico? Eu odeio minha vida E quando eles chegam Na escola Jujutsu Pro sacrifício da Rico O Gojo finalmente Desativa sua técnica de proteção E em menos de dois segundos Chega ele Ih, rapaz Meteram em mim Amigão Eu só meto em mulher Então eu acho Que você meteu Na pessoa errada Ih, caralho Meti na pessoa errada Era pra eu ter metido Naquela guria ali, ó Sim O Fushiguro Finalmente atacou Por que vocês se lembram Que eu disse Que ele colocou Uma recompensa Na cabeça da Rico Pra que os caçadores Descansassem o Gojo Então, meio que o Gojo Realmente cansou E finalmente desativou Sua habilidade de barreira Quando chegou na escola Jujutsu E assim O Megumi se aproveitou E meteu a facada nele E o Geto vendo isso Ele aproveitou e pegou a Rico E levou ela correndo Pro tempo Enquanto o Gojo segurava ele Come, come, come Ah Meu amigo Eu destruí toda a vila E não matei ele Nem ferrando Ele chamou um monte de mosca Eu vou tomar picadura Pecado Sim, mano O Gojo foi solado Pelo Fushiguro E sabe o que é mais engraçado disso? É que o Fushiguro Não tem energia maldiçoada Ou seja Ele não vê as maldições E nem pode ficar soltando poderzinho Ele é apenas humano Com armas mágicas E ele cacetou o Gojo Que é só o ser mais poderoso do universo E enquanto isso O Geto já tinha chegado no templo Para o ritual de possessão da Rico Só que aí aconteceu Um plot twist muito pica Com o Geto falando Que se ela não quiser morrer E quiser ter um futuro Ela pode escolher ali E que ele e o Gojo Lutariam contra o Tegen Se ela escolhesse ficar viva E aí acontece uma cena muito linda Com uma música super mega emocionante Eu posso ficar viva? Claro Eu posso ficar viva mesmo? Sim, vivaça Então eu quero ficar viva Assim que se fala Então bora viver a vida? Bora Sim, a garota morreu de qualquer jeito E nem sequer morreu pro Tegen Ou seja, a morte dela foi deveras inútil E assim o Fushiguro e o Geto Começaram uma luta entre eles E é muito bom ver a diferença da luta entre eles Porque enquanto o Geto tava lançando um dragão Pra cima do cara O filho da mãe tava com uma pistola Uma pistola! É melhor você se render que eu tô armado Eu também tô armado, paizão Mas a minha é de verdade Mas a minha também E no meio da luta O Geto invoca até aquela mina do exorcismo Pra lutar contra o cara Mas no final O Fushiguro mete umas capoeira Em uns taekwondo E acaba vencendo o Geto E assim depois O Fushiguro leva o corpo da garota Pro culto que contratou ele Pra matar ela E depois ele sai andando na maior paz E do nada Ele encontra o Gojo Com uma cara de pescopata Bro Como é que cê tá vivo? Eu vi a morte e me chamou Mas eu tava de fone de ouvido Lasco Eita, carai E aí, Fushiguro É uma mãozinha Ah, e aí? Quais são suas últimas palavras? Avisam meu filho que... Eu apostei o Playstation 2 dele E eu perdi Carai E depois do Fushiguro morrer O anime mostra uma cena muito foda Do Geto abrindo a porta Do culto da estrela Que admirava o Tengen O mesmo culto que contratou o Fushiguro E lá Ele vê Geral batendo palmas Pro Gojo Pegando o corpo da garota morta E essa cena Tem muito vibe Daquele meme do Parabéns 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 E nessa cena a gente vê a merda vindo Porque os dois já começaram a ficar meio doidos das ideias Mas principalmente o Geto Que tava ficando cada vez mais doido E sempre que ele começava a bater as loucuras dele Ele começava a escutar aquelas batidas de palmas do culto da estrela Ninguém entende a mente do palhaço E depois a gente vê o Geto falando com o antigo parceiro do Nanami Antigo porque meio que ele morre Onde a dublagem brasileira conseguiu melhorar esse diálogo em 100 vezes mais Olha, admito que eu não sou muito de ficar pensando nas coisas Mas eu gosto mesmo de poder dar o meu cu E depois aparece essa mulher A Yuki E ela é a mulher que treinou o lendário todo Então palmas para essa maravilhosa Por ter criado o melhor personagem do anime E ali ela fala com o Geto Que ela quer acabar com todas as maldições para sempre E o plano dela pra fazer isso Era fazer que todas as pessoas da humanidade Controlassem a energia amaldiçoada Porque as maldições só nascem das pessoas que não são feiticeiras Só que enquanto a ideia dela era fazer que todas as pessoas usassem A magia Para que acabassem as maldições O Geto teve uma outra visão sobre isso Entendi Dá para resolver simplesmente matando os não feiticeiros Nossa Geto Nossa Geto Tu quer matar todas as pessoas? Mano, até a mina se assustou com a ideia de pescopata que ele teve E foi a partir daqui Onde o Geto começou com as ideias Que todo humano que não é feiticeiro É um mamaco E assim ele decidiu que vai acabar com todas as maldições Acabando com todos os seres humanos sem energia amaldiçoada Ou seja 99% da população mundial Até que chegou o dia que o Geto massacrou uma vila inteira E o Geto se tornou um criminoso para todos os feiticeiros Jujutsu Ô Geto, é verdade que você matou geral lá na vila? É sim Ah que legal Espera só um pouquinho Corre para cá Gojo Eu achei ele porra Vem logo E aqui aconteceu o reencontro dos dois Desde que o Geto ficou pirado das ideias E é onde o Gojo teve a chance de matar ele Mas acaba desistindo porque ele não ia conseguir matar seu amigo Mas eu sei que ele só não matou o cara ali Porque se ele metesse o roxo ali no cara Ele ia matar uma galera que estava ali na frente Mas bem na realzinha mesmo Essa cena dos dois conversando Eu achei ela meio estranha Porque enquanto eles falavam pela última vez Simplesmente começou a passar 45 carros na frente deles Geto, o que você tá fazendo? O que você falou? Eu não Eu perguntei o que você tá fazendo? Ah, entendi Eu tô querendo dar meu cu É o quê? E assim o Geto finalmente virou o vilão do anime Até que ele morre no Jujutsu KS 0 Sim, ele morre no filme E depois de todo esse rolo O Gojo vai atrás do filho do Toji Que claramente é o Megumi Eu já disse isso Mas tem gente que é meio lera e não sabe disso E aí moleque Teu pai mandou eu dar um recado pra você Ué, qual o recado? Ele disse que apostou o seu PS2 E aí, ele ganhou uma aposta? Não, ele perdeu o PS2 Ó fia da puta E assim depois o anime finalmente volta pro futuro E vemos o nosso trio favorito E é aqui que eu vou terminar o vídeo E eu sei Eu sei que saiu mais episódios Só que eu prefiro separar em duas partes esse anime Pra eu não começar a falar do próximo arco no anime E depois parar no meio desse vídeo Porque ia ficar meio sem sentido Mas eu acho que é isso Deixe seu like aqui no vídeo E comenta alguma coisa aleatória Pra ajudar no engajamento do vídeo Na real Comenta bracinho Pra mim saber que você ficou até o final do vídeo E eu acho que é isso Se vocês querem a parte 2 também Comenta aqui pra mim saber Mas agora eu vou me despedindo Falou!